Você prefere subir de escada ou de elevador? O que você acha que é mais rápido, ir de escada ou de elevador? Gente, começando o cafezinho especial de domingo aqui para vocês, para a gente poder falar sobre algumas conquistas quânticas, guarda esse nome, quântico, que nós temos na nossa vida. Eu gosto muito dessa metáfora, o escada, o elevador, mesmo que você tenha medo de elevador, nesse momento não tem problema não, não tira o medo de fora, porque, gente, é indiscutível que você subir, por exemplo, 10 andares de elevador é mais rápido do que você subir de escada, você cansa menos e coisa e tal. Subir de escada é mais demorado, que lógico, tem benefícios para a saúde, mas não é disso que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de agilidade. Mas é mais demorado, mais cansativo, mais arriscado em tese. Você sabe que o elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo, muita gente não sabe disso, mas o elevador é considerado meio de transporte. Mas por que eu estou te contando isso? Na vida, às vezes, a gente anda de escada o tempo todo. A gente luta com os relacionamentos, a gente briga com relação à saúde, a gente se arrasta para alcançar projetos profissionais, é escada mesmo, a gente é degrau, degrau, sabe? É tudo pesado, difícil. E, de repente, alguma coisa acontece e você entra no elevador. É o que eu chamo de mudança quântica. É a lagarta que deixou de rastejar e acabou passando pelo casulo e virou borboleta. A mesma borboleta linda que voa, vê tudo à distância, até outro dia, era a lagarta que rastejava. Então, você pode sair dessa subida da escada e aprender a viver no elevador. É lógico que não é em dois minutos e meio que eu vou te contar como fazer isso. Existe todo um processo e também não é algo matemático, é existencial. Tem a ver com aprender a viver bem nossa existência, sermos gratos. E, principalmente, isso já dá para você fazer. Se libertar de hábitos e de pensamentos negativos que estão te atrapalhando a fazer mudanças que você pode fazer, mas que você não tem feito. Porque você está acostumado a sempre lei do esforço, a sempre subir escada, a sempre se queixar da vida. Então, me conta aqui nos comentários se você quer subir de escada ou de elevador. Se você acha que hoje a sua vida está mais leve como a ideia de subir de elevador, se ainda está pesado subindo de escada. Porque para a gente ter uma mudança quântica e se conectar com a abundância que a vida pode trazer, a gente tem que estar aberto a ela. Tá bom? E é sobre esse assunto que amanhã é à noite, hein? Oito e meia da noite, na nossa imersão, às 20h30, nós vamos começar a trabalhar com vocês a agenda, a monta, a família toda junta para a gente tirar bastante proveito desse encontro maravilhoso de amanhã, quinta-feira. Tá certo? Beijo, beijo. Te vejo daqui a pouquinho no Evangelho Lá Especial de domingo. E escreve aqui, me conta. Tá indo de escada ou de elevador?